Alô meninas, tem alguém que surta numa minibag aí? A bolsa do momento por um precinho bom, eu te conto como. A minibag é tendência máxima, a gente já está sabendo disso e por isso mesmo a gente está aqui sempre de olho nas novidades para contar para vocês porque quando aparece a gente fica louca. Na Esposente eu encontrei um monte de bolsa nesse estilo por um precinho mara de verdade. E eu vou mostrar para vocês agora a minha favorita das favoritas das favoritas das favoritas das favoritas... Que é essa aqui, vermelha, da Twinset, com detalhes de fivelinha dourada, estilo muito ladylike, gente. Dá para usar com essa alcinha menor ou com a alça maior. E a vermelha é uma cor forte, né? Dá para montar vários looks bem legais com ela. E o que é essa coisinha azul, essa minibagzinha aqui da Definitiva? Não estou conseguindo lidar com esse negócio de minibag não, gente. Eu quero levar tudo. Como é que eu acho? Mostra aqui, produção, por favor. Com uma bolsinha colorida como essa, deixa a sua produção cheia de estilo e faz mesmo a diferença no seu look final. E essa amarelinha aqui da Petit Jolie? Super linda, com acabamento todo em verniz. E ela é pequenininha, mas ela cabe muita coisa, porque é praticamente três bolsas em uma só. Tipo, olha, a primeira, a segunda e a terceira aqui. E você pode, você tem a opção também de saltar aqui no botãozinho e andar com quantas você quiser. Então, tipo, muito prático, né? É uma bolsa pequenininha, mas que dá para carregar muita coisa. E por hoje é só. Falei para vocês que os achados de hoje eram, ó, dos bons, não falei? Se vocês concordam comigo, clica aqui em gostei. E também comenta, fala o que é que vocês gostariam de ver por aqui pelo bem que tem, que a gente vai adorar trazer novos achados para vocês. Então tá quinta-feira, nesse mesmo canal. Espero vocês, hein? Tchau!